Oi, gente, boa noite. Já vou começar começando, porque já tá tarde da noite e a intenção é fazer essa oração do texto pelos filhos, né? Pelos nossos filhos. E aqui eu já tenho alguns nomes que me mandaram no inbox e é o nome que a gente vai tá. Boa noite, Joyce. Que eu vou tá colocando como intenção agora, né? Nessa oração. Oi, Joyce. Bom dia. Boa tarde. Aqui já é meia-noite e nove, mas aí no Brasil acho que ainda é dia, então vamos rezar o texto como se fosse terça-feira, tá bom? Bom, deixa eu colocar pra vocês aqui, quem quiser rezar junto, a gente vai começar, a gente vai rezar o texto pelos filhos. Vamos começar, então. Tá aí, ó, pra quem quiser fazer junto, tá bom? Deixa eu escrever o nome dos teus filhos. Bruno, Pedro, Isabela, Clara e Helena. Tá aqui, Joyce. Então, quem mais quiser, né, colocar a intenção, os filhos, né, até mesmo sobrinhos, sobrinhos também, né, todos os nossos jovens em geral, é, fica à vontade. Então, vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, levai a Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se alguém quiser entrar, gente, pra rezar junto, viu, que fica à vontade. Pode, pode pedir pra entrar aqui e a gente faz essa corrente aqui. Tá bom? A minha intenção é rezar por 30 dias, né, seguidos em favor dos nossos filhos mesmo. Meus sobrinhos, tá, Joyce, Marcia, Fátima. Tá? Então, se alguém quiser entrar também, pode pedir, pode, pode entrar. Então, vamos. E aí, Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora a gente vai para um outro. Agora a gente vai... Esse é um texto diferente, né? O texto dos filhos. Então, agora a gente faz três Avemarias. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa oração é abro meu coração, Deixe o Espírito Santo entrar. Peço pra Ele mudar toda a minha situação. Quem depois quiser receber os slides da oração, gente, Pra fazer em casa, pode me pedir aqui, tá? Porque eu vou mandar pra vocês. Continuando. Então, agora a gente parte. Ai, ficou um pouquinho grande. Desculpa, gente. Pra um primeiro mistério. Então, eu acho que eu vou ler do meu... Eu acho que eu vou ler do meu... Vou passar outra coisa pra vocês, Porque ficou muito grande aqui, infelizmente. Então, eu vou ler do meu livrinho E deixar aqui pra vocês a live do texto toda. Essa aqui, tá? Então, a gente reza assim, né? A gente começou com o nome do Pai, né? O nome do Pai do Filho do Espírito Santo. Depois fez o Credo, o Pai Nosso. E depois faz as três contas de Ave Maria. E agora, nas contas grandes, A gente vai dizer Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. E nas contas pequenas, A gente vai dizer Deus mantenha meus filhos de pé. Tá? Essa, em princípio, Essa é a oração. Essa é o texto dos filhos, né? Você pode... A gente pode estar também meditando nos mistérios, né? Mas eu vou fazer com vocês dessa maneira hoje. E depois a gente vai meditando nos mistérios, tá bom? Então, eu coloco agora na intenção desse... Vamos fazer, então... Oi? Eu já anotei alguns nomes aqui. Tá vindo mais nomes. Se eu falhar algum, gente, Se eu não disser algum, Vocês podem colocar aqui, escrevem, tá? Que a intenção é a mesma, tá? Deus acolhe todas as intenções, Inclusive as silenciosas também. Mas quem quiser manifestar, Pode... Já pode... Tá escrevendo também. Então, vamos lá. Nas contas grandes, como eu disse, né? A gente vai fazer... É o... Vai dizer... Vamos lá. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Agora a gente vai para o quarto mistério. E eu gostaria de, agora sim, falar as intenções desse texto. Os nomes que me foi dado. E aí quem, como eu disse, quem ainda não está com o nome, pode colocar agora aí nas intenções. João Gabriel, estou vendo aqui também. Todos esses nomes aqui falados, todos esses filhos nossos, Senhor. Que o Senhor possa estar acolhendo cada um deles no teu imenso coração. Que o Senhor possa estar vigiando também, Senhor, o coração dessas crianças. E muitos desses adolescentes também. Que o Senhor possa estar ali colocando realmente esses filhos, esses nossos filhos de pé. Amém, Jesus. Então vamos para o quarto mistério. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério. Quinto e último mistério. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Veio a mim com o mais forte que eu falei. Nossa, eu preciso fazer isso. Então, agora a gente encerra falando três vezes. No texto da misericórdia, por exemplo, a gente fala, né? Deus forte, Deus santo. Aqui a gente fala, Deus pode tudo, tudo, tudo. Três vezes. Deus pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém. Foi isso, gente. Eu vou fazer uma arte desse texto certinho pra vocês. Porque ele é rapidinho. É um texto bem rapidinho. É algo que a gente faz em sete minutos. Você consegue fazer sem meditar nos mistérios. Mas meditando nos mistérios é dez minutinhos, doze, no máximo, por dia. É super tranquilo. Então, eu vou fazer pra vocês. Quem quiser é só me pedir no inbox, tá bom? Que eu passo pra vocês. Então, a artezinha é igual essa daqui, só que mais completa. Essa não está tão completa assim. Ok? É, eu tô vendo aqui. Deixa eu ver. Essa daqui tá mais completa. Mas eu vou fazer todos os... Esse texto é lindo, Joyce. Verdade. É elas que foi dessa... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o slide aqui, então. Então, é desse livrinho aqui, ó. O texto é desse livrinho aqui. Que é uma campanha mesmo das mães. Acho que da Canção Nova, né? Isso. Movimento Mães que Oram pelos Filhos. Então, assim, eu tenho ele aqui físico. Mas eu vou extrair dele fácil também. Ah, você também tem? Que legal. Então... É... Joyce. Eu... Eu... Eu queria fazer mais cedo. Sabe? Porque pra mim aqui já é meia-noite e meia, né? Então, eu quero fazer todos os dias durante 30 dias. Esse terço. Então, eu tenho que ver pra mim aqui qual que vai ser o horário fixo. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser bem de manhãzinha. Vai ser ruim pra vocês. Mas vai ser bem de manhãzinha. Porque eu tô com... Eu tenho que ver o horário. Eu deixo vocês saberem, tá? Eu aviso antes. Eu aviso. Esse... Gente, o texto... Eu fiquei apaixonada com esse texto. Eu nem sabia... É... Né? Que existia um texto específico pros filhos. Olha que maravilha. É coisa rápida. Sete minutos. Se você faz ele... Você já rezou pelos teus filhos nesse dia. E rezou uma oração forte, né? Muito... Muito forte. Amém. Ai, Joyce. Aviso sim. Isso é um prazer. Aí é sete e meia, né? Então, esse horário pra vocês é bom, né? No Brasil. Mas pra mim já é meia-noite e meia. Talvez eu consigo... É... Fazer... Às sete da noite aí no Brasil. Não sei. Vou fazer uma enquete. Vou fazer uma enquete. Ver quem gostaria de rezar ao vivo. E aí eu vejo se eu consigo me adaptar com vocês. Mas, gente, que maravilha. Que legal vocês aqui. Obrigada. Tô aqui com os nomes também, olha. De todo mundo. De todos os nossos filhos aqui também. Esse nome... Essa lista, ela vai ficar. Eu vou guardá-la por esses 30 dias também. Todas as vezes que eu... É... Vou rezar para os meus filhos, né? Que eu vou rezar aqui esse texto. Eu vou estar levando todos esses nomes também junto, tá? Porque... Levar todos nós aqui. Todos os... Todos os nossos filhos aqui. Tá bom? Então, é isso. Obrigada. Amém, Maria. Beijos, Fátima. Saudade. Saudades. Aí, ó. Falei também. Saudades. E até amanhã. Meio dia e meia. Meio noite e meia. E amanhã a gente entra. Eu entro de novo. Faço o terço. Com vocês. E aí vai ser mais assim. Só o terço mesmo. Para quem pegar o gravado. Pega o terço e faz. Bonitinho. Gente, é maravilhoso isso. É... É uma... Nossa. Não dá para explicar. Vamos esperar depois os depoimentos. Estão... 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 Está bom? Beijo para vocês. E... Até amanhã. Até amanhã. Até para mim até hoje. Para vocês até amanhã. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente.